Uma dúvida muito comum aqui no consultório é se quem tem fissura vai poder voltar a ter relação sexual anal normalmente. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? A fissura é literalmente um corte na borda do ânus. Então no período de cicatrização, a gente vai sim pedir para você ter um pouquinho de paciência. Se a gente volta a ter relação sexual anal muito precocemente, acaba que o atrito machuca ainda mais, pode piorar a cicatrização, aumentar o corte e piorar os seus sintomas. Uma vez que a gente conseguiu cicatrizar essa ferida, não existe contraindicação para voltar a vida sexual ativa. O que a gente pede é que você mantenha todas as orientações que seu proctologista sempre te deu. Use preservativo, esteja no clima de ter a relação sexual, senão a musculatura não vai relaxar e use muito lubrificante. A ausência do lubrificante normalmente é uma das principais causas de fissura anal aguda após uma relação. Ficou alguma dúvida? Deixa aqui que a gente te ajuda.